Está aparecendo a tela, hein? Está saindo. Então, está joia. O meu vai ser o problema 3 dessa lista aqui sobre triângulo pedal. Ela tem uma construção interessante e também a resolução. A gente pode olhar de duas formas diferentes. Eu, num primeiro momento, acabei optando pela demonstração usando o ponto interior aqui, né? Mas vamos lá do início. Ele considera um triângulo aqui. Nesse triângulo, eu vou desenhar as bissetrizes internas e externas, referentes a esse ângulo A. Posteriormente, eu vou desenhar um círculo, uma vez que essa bissetriz externa aqui, ela intersecta o segmento BC, né? Num ponto E e um segmento BC interno aqui, em D. E ele pede que seja F um ponto sobre esse círculo que está circunscrito ao triângulo A, D, E. E que K, L e M são os pés das perpendiculares desse ponto E. Então, dado o triângulo aqui, desenhadas as bissetrizes, elas têm ponto de interseção com prolongamento de BC em E e com o segmento BC no ponto D. E, posteriormente, quando eu projeto esse ponto F sobre os lados AC, AB e BC, eu obtenho segmentos K, L e M. E ele pede para que eu prove que esses segmentos aqui, o segmento K, L e o segmento K, M são iguais. Eu fiz aqui aquela famosa mostração que eu gosto, bem ilustrativa, onde, dependendo de onde está localizado o ponto aqui, que é lógico, depois eu vou fazer a extensão dele para fora aqui, né? Mas, inicialmente, a gente observa aqui as mensurações de KL e KM, sempre com a mesma medida. E uma outra coisa interessante, né? A se notar aqui, é que a razão entre os segmentos AB e AC, bem como a razão entre os segmentos BF e CF, também são constantes, por conta da gente ter aqui uma circunferência, né? O círculo de Apolônia, e aqui a observação a respeito da movimentação aqui, do pontinho aqui. E aí, se a gente passa cá para fora, ele continua mantendo essa medida constante, mesmo estando fora do triângulo, tá? Mas, eu vou fazer a demonstração para a parte interna, e aí depois a gente faz a complementação, né? Se eu fosse pensar nesse ponto fora ali. Opa! Então, dando continuidade aqui, eu tenho... Eu construí, né? O dado triângulo, a gente constrói o triângulo pedal, KLM, bem como o ponto F, que pode ser externo ou interno, a gente vai fazer a demonstração com ele internamente, né? Por conta da facilidade de associação lá com o assunto. Então, sendo o F um ponto interno, a gente tem que esse segmento KL aqui, ele pode ser escrito como produto de BF, vezes o seno do ângulo em questão aqui, e o segmento CF pode ser escrito... Melhor, o segmento KM pode ser escrito como CF, vezes o seno de C. E aí, fazendo a razão entre esses dois resultados aqui, nós chegamos neste... Nesse resultado aqui. E aí, a gente tem que notar o seguinte, né? Lá no início, eu acabei fazendo a menção, essa parte aqui é que ajuda a gente a fazer o... Vamos dizer assim, né? Desatar o nó da demonstração, uma vez que, quando eu chego aqui, eu tenho que dar resposta para essa razão, né? Que razão seria essa daqui? Então, essa razão CF sobre... BF sobre CF, que CF sobre BF também, né? Só inverter aqui. A gente substitui aqui e acaba chegando que essa razão aqui vai ser AB sobre AC. E, além disso, se a gente relembrar aqui, né? A questão da lei dos senos, a gente tem que o lado AB vai estar para o... O lado AB vai estar para o seno de C, assim como o lado AC vai estar para o seno de B. Então, complementando também, né? Com essa... Com esse resultado aqui e essa igualdade, a gente conclui a demonstração, uma vez que esse resultado aqui, após simplificar, vai ser igual a 1. e, consequentemente, né? O segmento KL e KM vão ser iguais. Se a gente tivesse este ponto aqui para o lado de fora... Deixa eu ver se aparece aqui. Isso. Eu acho que aparece aqui alguma coisinha assim. Porque se o ponto for externo, a gente pode pensar tanto nesse quadrilátero que eu tenho aqui, quadrilátero CMFK, e também tem esse quadrilátero aqui, L, F, K e B, onde, se eu for trabalhar com esse ângulo externo aqui, se eu for pensar em KL, né? O KL e esse segmento FB aqui. O ângulo que eu teria que usar seria esse daqui. Então, se eu uso esse ângulo aqui, ele é o complementar, ou melhor, o suplementar do ângulo B. Então, se eu fosse trabalhar com o KL pensando nesse ponto de forma externa, eu teria que usar, no lugar do ângulo B, o suplementar do ângulo B aqui, que seria 180 menos B. E o seno de 180 menos B, ele nada mais é do que o seno de B, tá? Então, é só essa pequena observação aqui. E uma coisa que eu acho que me ajudou bastante ali na hora de fazer as construções e visualizar é a questão de desenhar os círculos aqui para a gente ter certas referências ao observar, né? O porquê aqui da gente utilizar o KL, né? Igual a BF vezes seno de beta. Isso daí foi interessante aqui na visualização. e aí eu acho que eu paro por aqui. Muito bom, professor Marcos, excelente apresentação, excelente em ática, muito bom, parabéns. Pode tirar aqui, pessoal? bacana mesmo, Marcos. Gostei dessa... Não é uma simples coisinha, como você falou, mas é bem importante, né? Essa relação aí do seno de B com o seu complementar, né? Então, é uma... É um conhecimento que tem que ter ali na trigonometria, né? Sim. E também essa questão do Silvio Apolônio também foi bem lembrado. Legal, gostei também dessa sua apresentação. Vocês notaram o detalhezinho ali do dedinho apontando? Cada dia aparece uma novidade aí na apresentação do pessoal. E alguém tem uma pergunta para o Marcos? O Marcos. Oi? Como é que você colocou esse dedo aí? Aproveitar o Alessandro. Ah, pessoal, tá bom. Aqui no... Na hora de editar, ele tem aqui os símbolos aqui. Aí ele está na parte de baixo aqui. Ah! Aí, quando a gente pede para inserir um texto, você pede para inserir um texto e aí você escolhe aqui em símbolos, né? vem aquela lista de símbolos básicos, letras gregas, pertence, para todos, por aí vai, ele está cá no finalzinho. Ah, agora eu vi aqui. Eu costumava falar com uma estrelinha. Aí depois eu falei, poxa, peraí, aí tem um sinalzinho das cartas aqui, né? Bom para usar aí, quando está falando de probabilidade combinatória, eu falei, peraí, tem uns dedinho aqui, ah, vamos lá, a gente taca aí, presta atenção disso aqui, aí da aparência aqui. Eu nunca tinha parido, valeu. Valeu. Mais alguma pergunta? Alguém que quer apresentar? O professor João está pedindo para postar no fórum, Marcos. Eu acho que, acho não, tenho quase certeza que eu já postei lá, vou dar uma olhada. Ah, ok. Então, ok. Eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Essa é na aula 7. Na aula 8? Não, aula 8. Na aula 8, né? Triângulo Pedal. Certo. Legal, valeu. Obrigado, então. Podemos ir para o sorteio aleatório, então, Roto. João, tem alguma coisa para complementar lá do Triângulo Pedal? Você quer preparar para ter alguma coisa? É, eu tinha uns slides aqui que eu montei, mas eles não estão lá aquelas coisas para apresentação. Precisava ter trabalhado um pouco neles para poder mostrar, assim, de maneira mais eficiente. Eu posso até trazer na próxima e tal, mas... Não, aquele que eu quero... Só para saber, né? Não, eu acabei não mexendo com aquelas coisas lá, com aqueles itens que eu tinha enviado no link, mas... Pessoal, já que a coisa está meio acanhada hoje, eu acabei fazendo uma outra... Uma outra... Um outro exercício daquele. Foi até um... É algo que já está um pouco batido, mas eu achei legal a construção. Inclusive, até deixei lá no fórum, aquela desigualdade de Erdus, Mordel, alguma coisa assim, ela tem várias demonstrações e é bem interessante. Se ninguém quiser apresentar, eu já organizei alguma coisa aqui, eu posso fazer a apresentação ali. Tem outras formas, né, claro, de fazer a demonstração. da moral dele. Pode ser, Marco, apresenta assim. Então tá, vou pegar aqui. Tá. Eu acho que já está aparecendo aí, né? Sim, já está aparecendo. Vocês me desculpem aqui, porque eu, como disse, depois eu vou pedir até uma sugestão para vocês, eu não... É porque é um pouco extenso, essa parte aqui, infelizmente, eu tive que fazer uma mexida aqui para conseguir que coubesse tudo numa apresentação só. Como a gente brinca, os enunciados simples acabam gerando certos resultados aí que não são necessariamente triviais. Então aqui, seja P um ponto no interior de um triângulo, esse P de A, P de B e P de C, as distâncias, o que a gente tem feito aí nos triângulos, no triângulo pedal, do ponto P aos lados do triângulo ABC, ele quer que a gente prove que P A mais P B mais P C é maior do que essas distâncias. Distâncias. Com igualdade acontecendo, se somente se o triângulo é equilátero e P é o circuncentro. Bom, a gente constrói, né, o triângulo aqui, as projeções do ponto P sobre os lados, que aqui foram designados por X, Y e Z, e a construção, né, que vai, nas provas, isso aqui é até chamado de um lema antes da demonstração, é a gente mostrar que existe uma certa desigualdade aqui. Então, a construção que é feita, eu até, esse ponto aqui, a gente consegue mover, né, então, se ficar paralelo aqui, os comprimentos são os mesmos, mas a nossa ideia é trabalhar com o ponto aqui de modo que eu tenha um trapézio, né. Então, dados aqui os, opa, dados aqui, pontos B' e C' que vão ser as projeções dos pontos B' e C' sobre essa reta que eu construí aqui, passando por Z e por Y, de modo que B', B' e C', C' seja perpendicular, forma um ângulo reto, com essa reta aqui, Y, Z. bom, já que eu tenho um trapézio aqui e esse B' B' C' eu posso considerar como a altura do trapézio, eu sei que o B' C' ele é maior, ele é menor do que BC, tá, então, o B' C' ele vai ser menor do que BC, ou seja, BC é maior do que B' C' que é a altura desse trapézio aqui, bom, se eu sei que o BC, aqui tá, errei aqui na hora de digitar aqui, se eu sei que o BC é maior do que o B' C', então, eu posso dizer que o BC ele vai ser maior do que B' Z, Z, X e o segmento Y' C'. Deixa eu corrigir aqui de uma vez, aí, Cristo, saiu pequeno aqui, eu posso dizer que BC, quem sabe faz ao vivo, aí, eu tô aprendendo que eu sei, BC inicia agora, eu falei, quem sabe faz ao vivo mesmo, porque eu não falei não, então, o BC aqui, né, vai ser maior do que a soma, né, desses pedaços aqui, bom, isso feito, a gente vai fazer uma multiplicação, né, desse segmento PA aqui, dos dois lados, da, da desigualdade aqui, e vamos chegar nesse primeiro resultado aqui, PA, BC, maior do que o igual, né, PA, e por aí vai, com essa igualdade acontecendo, só se eu tiver o Y, Z, né, aquela situação que eu mostrei, se eu tiver o Y, Z paralelo a BC, então, vou voltar aqui, né, bom, então, o passo seguinte aqui, vai se relacionar cada uma dessas, dessas parcelas, né, que a gente tem nas somas aqui, do lado de cá, da desigualdade, com esse ponto P, e aí vem aquela, aquele lado interessante, né, do triângulo pedal, porque aqui a gente tem várias circunferências aqui, que são, vários quadriláteros que são inscritíveis, né, os quadriláteros cíclicos aqui, eu fiz questão de mostrar um, não cheguei a mostrar todos, que por termos aqui, né, um, três quadriláteros cíclicos, eu só vou mostrar um, a gente consegue estabelecer certas relações com esses ângulos que vão aparecer aqui, né, igual eu fiz questão de, durante a prova, né, de colocar aí evidência, já que eu tenho um quadrilátero cíclico aqui, esse ângulo que aparece aqui, né, no, no triângulo, é, Z, A, P, né, ele também enxerga esse outro ângulo aqui, segundo, é, o, né, esse segmento é enxergado segundo o mesmo ângulo que eu tenho K, e, consequentemente, isso daqui vai me ajudar a chegar aqui, esse ângulo oposto aqui pelo vértice, né, o que eu chamei de C'YC, ele tem essa mesma medida, então, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, em A, Z, P, e K também, eu tenho outro triângulo retângulo, e também tenho um segundo ângulo aqui, eu posso usar o caso ângulo-ângulo, e, é, estabelecer uma razão entre os segmentos envolvendo certos lados desses dois triângulos aqui, que foi o que eu fiz, então, essa vai ser uma primeira igualdade aqui, envolvendo o segmento PA, então, vai ficar, é, PA, vezes, é, C'YZ, igual, é, né, Y, Y, C, é, PA, eita, volta aqui, PA, YC, e C', Y, e, PZ, certo? Então, a gente guarda essa, esse resultado aqui, e, vamos novamente, explorar esse, esse quadrilátero, é, inscritível aqui, de modo a trabalhar com este ângulo que aparece aqui. Então, de novo, né, esse ângulo que apareceu aqui no quadrilátero inscritível, ele, torna, aparecer aqui, e que facilita a minha vida em termos de observar aqui, aqui é oposto pelo vértice, e, consequentemente, eu tenho que o triângulo APY, ele vai ser um triângulo semelhante ao triângulo ZB'B, também, pelo caso, ângulo-ângulo, e, no caso, a razão que a gente vai obter aqui é essa, né, pegando o lado, do, é, PA, que é o lado em questão, que eu quero envolver lá na, na desigualdade, o lado PA, e o lado ZB, que são ângulos hipotenusas aqui, dos dois triângulos, e, posteriormente, utilizar o lado, PY aqui, né, lado adjacente ao ângulo em questão, com o lado B'Z, e aí faço a, essa escrita desse resultado aqui, e, agora, como eu não tenho mais segmentos para usar aqui, mas eu ainda tenho uma relação, para explorar aqui dentro, que é usando o teorema de Ptolomeu, que é justamente, trabalha com o PA, com as duas diagonais aqui, e os lados desse, desse quadrilátero, que é o que eu fiz, então ficou PA, vezes YZ, né, o produto das diagonais tem que ser igual, ao produto dos lados opostos, então ficou AZ, vezes PY, e, YA, vezes PZ, né, então tem o produto das diagonais igual, a soma dos produtos dos lados opostos, e aí eu vou pegar, esses resultados que eu obtive aqui, se você, né, lá no início, eu tinha PA, B'Z, PA, ZY, PA, Y1C, e o que eu acabei obtendo aqui, né, foi PA, Y1C, que aparece aqui, depois eu obtive, PA, B'Z, PA, B'Z, também apareceu aqui, e, por último, agora, apareceu PA, Y1C, que era um dos termos, PA, Y1C, um dos termos envolvidos lá. Bom, pegando esses resultados, e substituindo naquela inequação inicial, eu vou ter, no caso aqui, no lugar de, do, né, do que eu tinha aqui, né, eu vou ter PY, ZB, que é essa igualdade aqui, essa soma aqui, no lugar de PA, Y1C, não é isso? Que aparece aqui, como esses dois resultados aqui, mais, PZ, Y1C, que foi o primeiro, primeiro resultado que eu obtive. Aí a gente vai fazendo as, né, eu sei que, se eu somar, ZB com AZ, já que aparece um PY comum aqui, se eu somar, o ZB com AZ, eu vou obter o segmento AB, e é isso que eu, opa, e é isso que eu fiz aqui, mas, de novo, aqui, falha nossa aqui, tá? Aqui não é ZB, aqui é AB, não é isso? Gente, só um pouquinho, tá? Terceira linha. Então aqui, se eu somar ZB com AZ, já que o PY é o segmento comum que eu tenho aqui, eu vou ficar com o segmento PY, e aqui também eu já fiz uma outra mexida aqui, tá? No lugar do PY, eu acabei usando o PB, já que ele pediu para eu usar o PA, PB e PC, como essas distâncias aos lados aí. Então aqui no lugar do PY, eu substituí o PB, então já que o PY é o segmento comum aqui, se eu somar, né, colocar o PY, se eu somar ZB com AZ, eu vou obter o lado AB. E aí, o resto também é a mesma coisa, né? Continua aqui, eu tenho o PZ, então o PZ aqui, eu acabo substituindo por PC, então eu vou ter PC, vezes o YA mais o YC, ó, YA mais YC, eu acabo obtendo o lado AC, que aqui eu não corrigi aqui, mas eu faço isso depois. Então eu vou ficar com PA, BC, maior do que ou igual, AB, mais PC vezes AC, aqui embaixo já está corrigido, tá? E eu coloco o PA em evidência aqui e obtenho essa desigualdade aqui. De forma análoga, eu posso fazer o seguinte, né? O que que eu acabei de obter aqui? Eu obtive uma relação de PA com os lados AB, isso, os lados AB e os lados AC. Trabalhando com as projeções, né, o lado AB, ele trabalha com a projeção de PB, né? No caso, PB, que é PY. Já o lado AC, que eu obtive aqui, ele trabalha com a projeção de de PZ. Então, eu tenho esse lado de K, o lado AB, trabalhando com essa projeção PY, e eu tenho o lado AC, trabalhando com a projeção de P até Z. E, no denominador, eu tenho esse lado aqui, no caso, foi o BC. Se eu, por exemplo, considerar o segmento BP, eu vou ter que fazer essa figura aqui, né, só que quando eu for trabalhar com BP, eu vou desenhar um trapézio aqui, que vai ser paralelo ao lado AC. então, quando eu for trabalhar com BP, quem vai aparecer no denominador aqui, vai ser o lado AC. E quando eu for trabalhar com PC, quem vai aparecer, né, como medida aqui no denominador, vai ser o lado AB. Então, como, é lógico, que você percebe depois você trabalhar a prova. aí eu usei o analogamente, mas, se a gente fizer essa construção aqui, eu chego à conclusão de que PB vai ser maior do que ou igual ao PA, né, o PA que aparece do lado de cá, o PC, desculpa, o PB estaria aqui, né, então vai ficar PA vezes AB, que está no lado de lá, né, e também eu teria PC vezes BC. Isso tudo aqui sendo dividido pelo lado oposto aqui ao vértice B, que no caso é AC. E quando eu venho trabalhar com o lado, o lado não, né, o segmento PC, eu vou ter, né, do lado de cá eu vou ter o PB e do lado de cá eu vou ter o PA. Então, quando eu trabalho com o PB, vai ficar PB multiplicado por BC. e do outro lado, do outro lado não, né, mais a projeção PX aqui, que está sendo chamado de PA, vezes o lado oposto, que é AC, isso tudo aqui dividido por quem? Por AB. Tá, chegamos aqui. Aí a parte que não coube aqui, que eu vou ter que dar uma esticada aqui pra cima aqui, ó. Bom, já que eu cheguei nessas três desigualdades a gente vai fazer a soma das três e fazendo a soma das três a gente vai obter esse resultado aqui. Pra PB eu tenho BC sobre AB e aqui PB eu tenho AB sobre BC. Então, eu tenho um número somado com o seu inverso. Pra PC eu tenho nessa desigualdade aqui BC sobre AC, que é essa que parece aqui e aqui AC sobre BC. Então, AC sobre BC mais BC sobre AC eu tenho de novo uma soma de um número com o seu inverso. Então, vale lembrar esse resultado aqui, se eu tenho um número real positivo, a soma desse número com o seu inverso tem que ser um número maior do que ou igual a dois. portanto, cada uma dessas dos termos que aparecem aqui, eles vão ser maior do que ou iguais a dois, então eu posso afirmar que essa desigualdade aqui vai ser maior do que ou igual a duas vezes cada um dos produtos que eu tenho aqui, cada um desses termos aqui, eu vou poder substituir, vou afirmar que são maiores do que ou iguais a dois. E eu acho que é isso. excelente apresentação, muito boa mesmo, acho que o próximo termo é mais professores para administrar o curso. Não, o Marcos ilustrou muito bem a aula de hoje, são os problemas que seguem no triângulo no pedal, fico bastante contente de já estar discutindo esses problemas ainda nessa mesma semana. a minha próxima aula vai ser aula 11, tá? Então, a segunda aula... É, eu só não... Hoje eu estou mais empolgado que nos outros dias, porque semana que vem a gente já começa as atividades, não, deixa eu aproveitar, porque eu não sei como é que vai estar para as próximas semanas, né? vai começar a tentar terminando as férias, aí, provavelmente, a gente já começa e, como eu não sei, não divulgaram o horário ainda, eu falei, não, vamos aproveitar aí, porque até hoje dá, né? Até o fim de semana dá para ver alguma coisa, de em diante, eu não sei o que a gente consegue. O que é interessante é que esse Edus aí sempre vem com umas desigualdades interessantes, né? O cara, ele traz umas coisas aí para meio mesmo complicado de demonstrar, e você conseguiu realizar. Você falou com relação, né, na exposição, acho que está perfeito, cara, acho que está, com relação à distribuição, Tiver que arrastar, arrasta ali, não precisa, né, estar o teorema anunciado lá para ter, né, a visão toda do começo ao final, né? Está aparecendo as partes e as soluções, chegando onde queria, e a construção é bem interessante, né? Quanto tempo você levou para fazer esse arquivo, Joieva? Porque não, não, é ter sido pouco, não? Eu acho que é. O Marcos, quanto você demorou nesse arquivo, nessa construção? A construção não foi uma construção muito complexa, não, mas, olha, demora um tempinho, sim, tá? Tem um teto bastante longo, não? É, o cuidado, né, igual, por exemplo, durante a apresentação, eu vi aqui, bom, aqui eu errei aqui na hora de digitar, gastou umas boas duas, três horas aqui, vai e volta. Essa, desculpa. Ah, não, pode falar. eu me empolguei aqui, essa demonstração aí, A mais 1 sobre A, né, acho que dá para fazer, pelo menos a mostração como você gosta, né, aí no GeoGebra, coloca a função aí, AX mais 1 sobre X, né, que ela atinge o mínimo ali em dois. Sim. Só para, se for justificar ali, coloca ela aí, vamos ver se... Espera aí, eu vou pedir uma nova janela, Gui. Pode ser. Vou pôr F de X igual a AX mais 1 sobre X. aí, escreve aí o extremo, né, de F de X. Acho o extremo dela. Diga lá embaixo, lá, extremo de F de X. Bom, professor, aquela desigualdade lá, você pode provar usando o fato de que a média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica. É, também tem uma... Sim, sim. Na verdade, ali o... Aí o extremo... Só para concluir ali, o extremo, coloca F de 1, agora se digita F de 1. Dois, então. Na parte positiva, é dali para cima. Então, essa pessoa só ia associar, né, o que está na mão e o Geo Gebra aí, a questão de otimização. Aí, João, vou colocar essa buscadeira de provar lá no exame. É, tranquilo. Mas o... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, a... Essa parte aqui do... Do... Né, do... Desse... Dessa desigualdade, ela foi interessante porque eu estava... Eu até deixei lá no fórum lá do curso, caso alguém queira dar uma olhada, várias outras demonstrações, não necessariamente usando o Teorema de Ptolomeu, usa funções monométricas, é muito interessante. Aí eu falei, ah, o cara que está aqui a gente divulga para os colegas ali, não sei se o pessoal conhece a revista Eureka, mas é uma fonte que eu relembrei, aí eu falei, acho que vale a pena divulgar. Você utiliza esses materiais aí com os alunos também, Eureka? Olha, o Alessandro, a gente costuma utilizar, mas é... É, como creio que vai acontecer em boa parte das escolas, considerando o que a gente tem de reforma do ensino médio e por aí vai, a gente vai conseguir usar mesmo para, sei lá, em algum projeto envolvendo treinamento de alunos para a Olimpíada, seja para o BEMEP ou para o OBM, porque, eu não sei, desenha-se algo onde a gente não vai ter... Bom, parece, né? que a gente não vai ter muito... Vai ter um... A gente vai ter uma quantidade de conhecimentos a serem trabalhados no ensino médio, mas vai até um certo ponto. Daquele ponto em diante, está uma incógnita. Então, eu vejo mais como possibilidade de trabalhar nesse tipo de situação com os estudantes, porque, em linhas gerais, eu creio que a gente não consiga, levando em consideração, aí vem currículo do Estado, da escola particular, um lugar usa apostila, usa blusa livre, aí a gente acaba tentando fazer o melhor possível em cima do que tem. E, nesse caso aqui, vai ser mesmo mais com aqueles estudantes que a gente consegue captar para... Que tem o interesse em desenvolver as habilidades habilidades na matemática e fazer, né, o melhor possível aí. Em linhas gerais, eu creio que a gente não consiga nas escolas de maneira geral. Vai ser mais nesse sentido de conseguir, né, dentro das oportunidades, se as escolas permitirem, fazer determinados projetos com os alunos. Eu vejo nessa perspectiva. Ok. Eu queria comentar que o Rafael falou uma coisa, que essa demonstração achando máximo e mínimo é apropriada no nível universitário. Mas o Rafael comentou que dá para aprobar que considerar o conjunto de dois números, A e um sobre A. E aí aplicar media geométrica e media aritmética, esse conjunto de dois números e também se demonstra porque essa outra demonstração é mais apropriada para o ensino médio, que ainda não estudou derivada. Não, não, não. Ali eu só queria se aproveitar, ali o geométrico, né, e a função não está certo, está certo, mas... Está certo, sim, o conjunto de imagem, né, e aí o cara acreditar que o ponto acha ali no 1, né. Certo. Para o aluno do ensino fundamental, né, eu creio que o mais apropriado é tentar usar a fatoração e aí chegar no A menos 1 ao quadrado ali, maior do que 0, né, desenvolve aquele A mais 1 sobre A, maior do que igual a 2, e usa a fatoração ali para mostrar para ele que só vai ser igual a 0 ali, se o seu x for igual a 1, e por aí vai. Ok. Juan, eu queria só aproveitar o Marcos Paulo, ele comentou que tinha mexido no exercício, né, se ele puder mostrar para a gente o que ele chegou, o problema. Se for, pode ser, Marcos? Ô, Alessandro, eu mexi, mas de forma genérica, não foi, eu não cheguei a... Não está no GeoGebra ainda? Oi? Não está no GeoGebra? Está, mas não está organizado, não. É, mas é para problematizar, né? Aí, quando eu vi a sua apresentação lá, eu falei, opa, acho que o Camis, mas aí eu não cheguei a... a mexer, né, na construção. Eu queria que você só enunciasse o problema para a gente e... Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, só se eu digo. Tá, Joia. Pode ser, Juan? O Juan que é o chefe aí, a gente vai falar aqui no pote aí. Tá bom. Pode ser, claro. Você é chefe aqui também, tanto quanto eu. É. E o João também. É o João secretário hoje. Secretário, para mim, já está ótimo. Vai ter alguém que vai querer apresentar depois do Marcos, pessoal? Eu quero. A Alessandra. Já está na agulha, Alessandra? Você já pode antecipar. E rapidinho. Então, vem enquanto o Marcos organiza. Você está procurando, né? Tá, então tá bom. Marcos, pode ser, né? Tudo bem. Pode ir, pode. Eu estou procurando aqui. Falou. Então, vai lá, Alessandra. Não, é muito simples, Marcos. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa. Ah, é essa mesmo. Ah, eu estou muito feliz. Eu consegui colocar texto. Olha. É, nossa, eu consegui colocar texto. Consegui colocar o... A caixa, né? Que é o formulário. Estou contente. Vamos tirar a malha, então. Oi? Vamos tirar a malha. Pode tirar a malha? Ah, pode, pode. Tá, espera aí. Legal. É só clicar com o direito e desabilitar ela. Ah, tá. É, sem malha. Aí, pronto. Consegui. Tudo bem. Deixa eu... Vou ver aqui. Opa. Você pode clicar ali para travar o texto na tela e você pode arrastar também. Ah, tá. Sem deformar as... Isso, é. Porque eu fiz duas caixas que não cabia. Que fica muito grande, né? Aí tem que fazer várias caixas. É isso mesmo? De láteis? Não, é. Para mudar de linha no lá, você tem que usar um comando, né? Barra, barra. Ah, tá. E dá um enter, né? Para escrever corrido. Se você pegar o material do link que eu mandei, aí, olha lá como estão os textos, né? Lá na... Não, professor, é assim, né? A vida é corrida da gente. Eu não peguei nada ainda. Eu vou gatinhando na aula, mas eu prometo que eu quero sentar aí e ver tudo certinho. Tá, Juana. Então, eu fiz o Teorema 1 de novo, né? Bem simples, mas... Não tá bom. Demorei uma hora e meia, viu, professor Juan? Sim, sim. Então, o triângulo pedal, seja P, um ponto qualquer no triângulo ABC, e sejam L, M, N, as projeções de P sobre as retas AB, BC e CA, o triângulo L, M, N será chamado triângulo pedal. Então, eu fiz, né? O triângulo ABC. Depois, eu coloquei o ponto P, eu tava tentando achar o ponto médio. Eu achei que N fosse o ponto médio de BC e tal. Aí, foi que eu fiz aquela pergunta. Não, ele é um ponto aleatório e depois você acha as perpendiculares. Então, eu coloquei o ponto. Depois, eu achei a perpendicular PL, PN e PM. Mudei de linha, as cores, mudei a textura, as linhas... Consegue mexer no ponto P? Tem que mover e ponto P, é isso? Ah, consigo. Ah, que legal. Eu não tinha feito isso. Ah, que legal. Olha aí. Ler azul o ponto, né? Você mudou ele de cor preta, aí você confundiu a gente, porque o ponto preto, às vezes, você não consegue mexer. Ah, é verdade. Ah, então, pera lá. Você pode mexer o ponto A, você pode mexer o ponto B e C, tudo que tem a taia azul na cor original. Não, deixa só. Agora, você sabe que ele é dinâmico, né? Verdade. Nossa, que legal, professor. Eu não sabia, não. Que ideia. Agora, o símbolo aí de 90 graus em N, né? Por que ele está aumentando, né? Acho que ele está avaliando o ângulo, né? Com o ponto ali no outro pezinho da perpendicular. Acho que você fixou ele, deve estar escondido aí. Ah, deve ser. Para traçar o perpendicular, né? Então, aí, você deve ter apertado no N e ele ter feito um outro ponto. Às vezes, acontece isso. Ah, entendi. E aí, para não acontecer, uma dica, é... Aperta lá no ponto N. Isso, aperta com direito, entre em configurações. Isso. Aí, vai a linha avançado. Isso. Aí, está vendo na camada, descrito camada? Sim. Isso, você deve dar um valor para ele. Dá uma camada 3, né? Ele começa com a camada 0. Ah. Pode apertar aí. Isso. Aí, a camada 4, se você fizer uma outra construção, vai por cima dele. Ah. É toda uma... É toda uma... Aperta lá no ponto P. Deixa essa caixa habilitada, aperta no ponto P. Isso. Olha lá. Camada 0, está no ponto P. Às vezes, você não consegue catar o ponto, né? Porque ele está debaixo das letras vermelhas, despontilhado. Então, você vem ali, ó, na camada, eu ponho camada 9 para o ponto. Vai lá. Camada. Tá. Isso. Aperta aí. Pode apertar. É, 8. É ok. Deixa a camada bem alta para ele. Aperta ali. É. Aperta na palavra básico. Base. Básico. Isso. Agora, volta em avançada. Isso. Porque o geogébra é meio chato, né? Às vezes, você põe aí, é que você sai e ele volta. Ele tira. Aperta. Então, por que mesmo, professora, a camada alta? Para que se eu faço uma outra construção, se eu coloco um outro triângulo ali sobre o ponto P, esse outro triângulo, ele não vai esconder o ponto. Eu consigo ainda movimentar. Se eu faço uma outra construção, se eu faço uma outra construção, se eu faço uma Àqueles vezes, as redes eu costumo ir abaixo, né? Mas, às vezes, eu põe um segmento, alguma coisa, ele vai por cima do ponto. E como eu quero arrastar o ponto, eu não consigo catar o ponto. Então, aí, eu vou lá e mudo nessas camadas aí. Todos os objetos têm camadas. O objeto de camada baixa, zero, né? É o que está, é o mais baixo. Conforme eu vou aumentando o número da camada, quer dizer que o ponto vai... A construção, né? Está por cima desses valores que estão de camada menor. Ah, é legal. Nossa, aprendi mais uma. Show de bola. Outra coisinha também que eu gosto de fazer, né? Dá um clique aí na área interna do seu triângulo. Isso. Vai lá na cor. Aperta em cor. Isso. Agora ali, arrasta a transparência um pouquinho. Mas a transparência é sem aí embaixo, né? Ah, tá, tá. Isso, isso, arrasta aí. Outro lado aí. Não, não está escuro, né? Você vai ficar... Assim, né? É. Vai lá, agora clica lá no triângulo pedal do azul. Isso. Aperta aí. Ah, é um segmento, né? É, foi, foi. Verdade, foi. Não foi de N. Se for, se você definir um polígono, né? Aperta ali no ângulo, então, de N. Aí, ó. Agora eu gosto de colocar uma coisinha verde nele, né? Ah. Isso. Vai lá na... Agora na transparência e dá um... Ah, tá. Dá uma transparência ali, ó. Ah, que... Ah, tem gente dentro. Olha aí, que barato. Parece que ele esperava, hein? Ah, show de... Que bacana, show. Nossa, legal. Legal. Gostei. Show de bola. Muito legal. Ah, obrigada, professor. Já aprendi. Imagina, eu tenho que ficar feliz aí. Aí eu fico. Contribui, né? Sou muito... Nossa, gosto muito. Acho muito bacana. Aí, ó. Tá bom, professor. Aumenta as expectativas agora. Agora as possibilidades amplias. Tá bom, professor. Obrigada. Não é aqui, rapaz. Só, mas pra mim isso é muita coisa. Mas, ah, foi muito bom. Mas, olha aí, o seu Alessandro. Muito bom. Eu ia só aprendo um pouquinho mais. É, todo dia. E o Marcos, já se organizou e... Achei que... Como eu falei, não tá pronto. Vou só mostrar o... Qual era o... Eu também fiquei interessado por esse problema. Ainda não tive tempo, né? De pensar que aí eu já quero já um ponto de partida. Que, no caso, é esse aqui. O problema 7. Dado aqui. Aí, é claro, né? O Juan lembrou bem ali. ABC é um triângulo acutângulo. Aquelas conjecturas ali que eu acabei fazendo foi por conta. Bom, beleza. Acutângulo, né? Então, à medida que você vai... Após construir o triângulo pedal. E é lógico que, já que eu tinha aquela relação do teorema 2, né? Aquela relação do teorema 2. Aí, né? O que a gente observa aqui, né? Dado um triângulo. Se eu faço o centro, né? Da circunferência aqui. Coincidir com o ponto P do triângulo pedal. Beleza. Zerou aqui, né? O um par. A pessoa lembrou bem lá. E aí, a questão do outro valor, né? E aí, eu tenho que tomar mais como um valor limite. Mas não necessariamente um. Que eu consigo conjecturar aqui. Aqui não ficou bom. Deixa eu ver se eu consigo. 90 graus aqui. Quase. Ah, foi quase lá. Tá por ele aqui. Aí, a gente consegue observar esse... Isso aqui como se fosse o raio das circunferências em questão. E aí, esse pedacinho aqui, do O até o G, eu diria R sobre 3, né? É lógico que seria, no caso, um limite, né? E aí, a gente observa o que, de fato, né? Se eu substituo aqui, eu consigo achar esse limite inferior. Agora, a questão toda da parte central aí, né? Da justificativa, é que travou. Vamos dizer assim, né? O nó não conseguiu ser destravado. Tá na fila. Tem andamento ainda, né? Ô, Juan, o que é esse Balcão? Sabe? Não sei, não sei direito. Será que é que é um país? Acho que é o Balcão. É, não quero. Romênia, Polônia. No leste, isso. Do país, é esse. Mas é até de alguma Olimpíada também, né? É, quem tem muita tradição... Eu, se eu não me engano, a Romênia aparece em muitas competições, né? Romênia, Tcheco... Não sei. Aqueles países que eram da... Entre aspas, aí do... Vinculados ao regime socialista da União Soviética. Mas eu não sei. Muito bom, Marcos. Isso aí também eu fiquei interessado nessa... Mais uma vez, ilustrando, né? Procurando na Wikipédia aqui, os... É, é uma península. É, é uma península. É, é uma península na Báltica, né? É. É... Compreende a Bânia, a Bórnia, a Segovina, a Bulgária, a Grécia, a Macedônia do Norte, Montenegro, o Sérgio... É, é toda uma península. Ela deve ter alguma cidade aí que... Que faça como a Olimpíada. É, fica do lado ali da Bota da Itália ali, né? Fica do lado de lá no... Muito bom. Mais alguém queira apresentar? A gente já está no... No tempo extra. É... Então, acho que eu vou parar a... A gravação. É... 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 É...